Serginho tá no ponto? Serginho tá me ouvindo? Deixa eu fazer o seguinte então. Serginho, prioridade total pra você, quais são as informações deste caso? O suspeito prestou vários depoimentos ontem e você está ao lado agora do doutor Ricardo Franco. Serginho. Trindade, primeiro eu quero parabenizar e agradecer o doutor Ricardo Franco pela paciência com a nossa equipe, que está sempre aí nos passando informações. Trindade, é o seguinte, este jovem que foi preso ontem pela DHPP não é qualquer jovem não. É um bandido criminoso, perigoso, que estava respondendo a dois homicídios já em outras ocorrências policiais registradas em nome deste Emerson. Ele inclusive, Trindade, a faca tá aqui, a faca utilizada nesse crime perverso contra esse idoso de 80 anos de idade e a rapidez com que a DHPP cruzou as informações, imagens de circuitos, informações de testemunhas e também dos familiares. Só que ao checar aqui este cidadão, o doutor Ricardo Franco descobriu outras passagens. O homem é perverso, é um criminoso perverso, maldoso, que mesmo respondendo na justiça, ainda cometeu este terceiro crime. Doutor, é um criminoso perverso mesmo. Isso, bom dia, bom dia, Trindade, e a todos os ouvintes. Não, não resta dúvida. O crime que a gente investigou, e graças a Deus prendemos em flagrante na noite do dia 12, foi um crime brutal. Não sei se vocês viram as imagens, conseguiram, mas foram 13 facadas. É uma faca, tipo peixeira grande, que cravou no senhor de 80 anos, a vítima, Emanuel Ramos Assunção, que é parente da vítima. A vítima tem o sobrenome de Assunção, Emerson Assunção, ou suspeito, desculpe. Então, ele tem 31 anos. Então, é tio-avô dele. Tio-avô. Então, o que aconteceu? A gente descobriu lá, nas primeiras horas após o crime, que ele se cortou, ele passou na frente ali da casa do tio-avô, ele soube há dois dias anteriores, contado pelo avô dele, que é irmão dessa vítima, que essa vítima teria enganado a família, teria fraudado terras, e por isso que a família dele, do suspeito, tem condições financeiras desfavoráveis. Então, ele ficou com aquela, segundo ele contou aqui, interrogatório, ele ficou com isso na mente dele, e devido à situação dele, de uso de álcool, de drogas, ele, naquele dia, ele passou em frente à casa desse tio-avô, viu ele sozinho, ele já estava portando uma faca, essa faca, foi tirar uma satisfação e, segundo ele, perdeu a cabeça e praticou esse crime brutal. Não justifica, lógico, parente e o código penal, é claro, paixão, álcool, não afasta a inimputabilidade. Então, assim, é uma pessoa realmente perigosa, já responde a outros homicídios, ele mesmo falou com a gente, responde por organização criminosa, e durante o ato, o que aconteceu? A gente verificou isso, durante o ato teve uma poça, um rastro de sangue, durante todo o percurso do bairro. Então, ele se cortou, porque o golpe foi tão forte, os 13 golpes, que ele escorregou o mando em determinado momento, na mão, e abriu realmente um corte profundo na mão, que sangrou muito, inclusive, está até ali no relatório preliminar, e a gente foi acompanhando esse rastro durante a madrugada toda, e a equipe de investigação, eu estava presente, chegamos à dedução que ele procuraria o pronto-socorro, que fica a 4 quilômetros dali, em Várzea Grande. Fomos até o pronto-socorro, ele não tinha chegado ainda, isso era quase 11 horas da noite, mas deixamos todos avisados, e ele realmente não aguentou, estava escondendo, mas teve que procurar o sistema de saúde, aí o sistema de saúde avisou a gente, a gente estava em perseguição ininterrupta, então descobrimos, prendemos em flagrante, ele confessou, apontou a arma do crime na casa dele, colaborou, enfim, estava arrependido, mas a gente define, a gente conclui que é realmente uma pessoa com alta periculosidade, que precisa, está segregada, nós representamos pela prisão preventiva, está passando pela audiência agora de custódia, então, assim, o caso está fechado, porque a DHPP, de forma muito rápida, ela descobriu o autor e todas as circunstâncias, ele detalhou tudo em interrogatório, nós demos o direito ao silêncio, conforme a lei permite, mas ele quis falar, acha que vai ter uma atenuante? Tudo bem, vai ter, né? Então, ele detalhou todas essas circunstâncias de como ele chegou lá, como ele abordou o tio, avô, como ele deu a facada, que ele é canhoto, então ele cravou a arma, como ele se cortou, como ele foragiu e os rastros de sangue. Então, nós fizemos todo esse percurso, trouxemos para o flagrante e fechamos o caso, o caso realmente está resolvido, entregamos agora a justiça e esperamos que a justiça seja feita. Acredito que vai pegar uma pena muito alta, porque as qualificadoras presentes, motivo torpe, que é essa situação de achar que poderia tirar a vida de uma pessoa, porque a pessoa, em tese, pegou terra da família dele, o motivo que impossibilitou a própria defesa da vítima, a idade da vítima, que o Código Penal prevê, o aumento da pena. Então, assim, é uma situação grave e esperamos que realmente a justiça, o jurado, faça a justiça e, enfim, segregue ele por muitos anos. Doutor, quando vocês chegam em uma cena do crime, tem poucas informações. O que vocês chegaram no dia lá no Paiaguas? Conversaram com familiares? Já havia suspeita de que ele fosse o criminoso? Como que a polícia chegou até este homem? Então, como vocês até conhecem um pouco a dinâmica de uma investigação dessa, de homicídio, é assim, nas primeiras 24 horas é fundamental a gente estar presente no local do crime e entrevistando todos os familiares e os populares da região. E assim a gente fez. Nós chegamos lá realmente, tinha um óbito de 80 anos grave, quer dizer, perfurações de faca para DHPP, um instrumento branco. A gente já começa a entender que é uma situação passional, como foi, um crime passional, um crime de emoção, um crime envolvendo ali famílias, porque a gente começa... E lá mesmo no local, entrevistando os familiares que tinham bastante, descobriu-se que ele estava devendo, aí teve a história dos 100 reais, do cavalo, e já foi a primeira linha de investigação que tinha uma pessoa ameaçando ele, por alguma dívida. E dali a gente anotou, e devido a esse rastro, quer dizer, aí a cena do crime, os vestígios, nos ajudou, graças a Deus, e com o tirocínio policial da equipe, nós chegamos à conclusão dessa ferida dele, e do rastro de sangue por todo o bairro, a gente tem ali todo o cenário no próprio Google Maps, e as câmeras, não deu nem tempo, a gente estava já retirando as imagens, ele passa pelas câmeras, a gente está com elas aqui agora para o inquérito, caso a gente não tivesse descoberto tão rápido a autoria, com certeza nós iríamos chegar. Então, a sua pergunta é essa, as primeiras informações já mostrou que a gente ia resolver o caso, porque assim, quando você mata uma pessoa com faca, do jeito que foi, envolvendo dívida, envolvendo ali briga de família, alguma coisa do passado, quer dizer, tem testemunhas, existem testemunhas, a gente só precisamos arrecadá-la, identificá-la, e a gente estava fazendo exatamente isso. Então, assim, foi muito, o trabalho realmente foi muito eficiente, a equipe está de parabéns, a gente conseguiu dar uma resposta rápida, foi realmente, eu vi a cena, é uma cena chocante, um senhor de 80 anos, realmente as perfurações foram muito violentas, e graças a Deus esse infrator está preso e está entregue à justiça para cumprir a sua pena. Trindade, crime bárbaro que aconteceu na noite de terça-feira na cidade de Varza Grande, este homem já tem vários crimes já na ficha criminal dele, inclusive com este homicídio, é o terceiro, se mostrou arrependido, mas já é o terceiro homicídio cometido por este Emerson. Também já esteve preso, tem outras passagens criminais e quero mais uma vez agradecer e parabenizar o trabalho do doutor Ricardo Franco e toda a sua equipe da DHPP, porque foi um trabalho muito rápido, como sempre eles fazem, um trabalho que levanta aí para a população e traz aí as respostas que os familiares estavam tão aguardando deste caso. Com você. Serginho, muito obrigado e eu também compartilho deste mesmo sentimento de parabéns à equipe da DHPP, a equipe do doutor Ricardo e a todos os delegados, investigadores que trabalham na DHPP e a equipe de apoio também, porque são muitos os casos complexos e as respostas em sua grande maioria são eficientes e rápidas. Eu confesso para você que eu estou assustado com essa história, com essa crueldade. E aí, meu amigo, peraí, mas já estou arrependido, mas são três homicídios. Que arrependimento é esse, né? Ué, agora bateu o arrependimento porque foi preso. Está arrependido pela consequência que vai ter que encarar. Mas arrependeu porque matou três? Aí eu arrependi, mas continuo matando? Ué, que tipo de arrependimento é esse? É arrependimento ou é pavor, medo, pela consequência porque foi pego? Agora que está preso, ah, eu não teria feito. Está com medo, é do tempo que vai passar na cadeia. Mas matou três? Está louco?